Não importa onde você estiver, se algo de inesperado acontecer, o cliente Scania sempre terá total assistência nas suas viagens. Basta ligar para o Scania Assistance, um sistema de atendimento emergencial da Scania disponível em todo o Brasil, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Você será prontamente atendido por um especialista da Scania que avalia a situação, oferece orientação técnica necessária e direciona o atendimento para a nossa equipe mais próxima ir até o local, já preparada com todas as peças e equipamentos necessários para efetuar o reparo com agilidade e eficiência. Assim, você mantém a originalidade e a qualidade do seu Scania e volta a rodar o mais rápido possível. Conte sempre com sua casa Scania e a equipe do Scania Assistance. Elas podem ajudar você a ter uma operação mais ágil e produtiva.